O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos 24 Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. 25 Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas Lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Há tudo isso e há muitas coisas, mas se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, a verdadeira. Desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Desem-me-se um acontecimento, considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é, realmente, mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Desem-me-se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os maiesmas insalubres que causariam a morte, não é, antes, uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas. Iludidas A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que Cumprimei a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que raios, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações. Credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia. Da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque, para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não. Pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre glória e ouça no reino celeste. Delfina de Girardin Paris, 1861 25. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vão os esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julga as infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo e, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os lias que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarém os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos. Para os suportar, afrontai os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Genevi Bordeaux 26 Perguntai-se se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra, é lícito, aquele que se afoga, cuidar de salvar-se. Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo. Ao que está doente, chamar o médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça, em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca. Porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra. Pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar, alguém, aflições. Que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários. A isso responderei muito positivamente, sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto, é a caridade pelo sacrifício, não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção, compre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprir-lhes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contra vir à lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis. Consequências que acarreta Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio os sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportar-des o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir desamansar da infecta levar à consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que dispendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os buzos do mundo não vos secarão o coração, que não. Adormissestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres desertados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tens na terra, onde a vossa coragem. Nas provações, uma vez que fudes a luta e desertais do combate, se quereis um silício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne, fustigai o vosso orgulho, recebei-se. Murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí temos o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863 Muito obrigado.